Ravel CDs Vem Gueri Gueri! Bora balançar assim, ó! Rafael Max, o piseiro do forró Vai tocar no paredão! Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Gueri Gueri pra gente barriar Vem cá, Gueri Gueri! Vamos lá, Gueri Gueri! Vim pra cá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar, eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Gueri Gueri que é pra gente barriar Vem cá, Gueri Gueri! Vamos lá, Gueri Gueri! Vim pra cá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar, a Gueri Gueri! É a minha gatinha A Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri quando como uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar A Gueri Gueri é a minha gatinha A Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri quando como uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar Vem Gueri Gueri! Vem cá, Gueri Gueri! Vamos lá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar! Vem cá, Gueri Gueri! Vamos lá, Gueri Gueri! Vim pra cá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar! Vem Gueri Gueri! Vem Gueri! Vem Gueri Gueri! Vem Gueri Gueri! Gueri Gueri! Vem pra cá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar! Eu vou comprar uma caixa de ladinha Vou chamar a Gueri Gueri! Que é pra gente esbarrear Vem cá, Gueri Gueri! Vamos lá, Gueri Gueri! Vem pra cá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar! A Gueri Gueri! É a minha gatinha A Gueri Gueri! Gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri! Quando toma uma ladinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar A Gueri Gueri! É a minha gatinha A Gueri Gueri! Gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri! Quando toma uma ladinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar Vem Gueri Gueri! Vem cá, Gueri Gueri! Vamos lá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar! Vem cá, Gueri Gueri! Vamos lá, Gueri Gueri! Vem pra cá, Gueri Gueri! Vamos botar pra quebrar! Vem Gueri Gueri, vem cá Gueri Gueri, vamos lá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Vem cá Gueri Gueri, vamos lá Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Ei Gueri Gueri, essa Gueri Gueri me deixa sem forno Tá demais, ei! Chama Gueri Gueri Vem Gueri Gueri Alô, vem boicinho Rafael Max, o viseiro do forro Abra a mala, solta o som, a bagaceira começou Vamos dançar, mijador com mijador Abra a mala, solta o som, a bagaceira começou Vamos dançar, mijador com mijador Sinto o ronco do motor, escuto o som do paredão Eu sou playboyzinho, só ando de carrão Sinto o ronco do motor, escuto o som do paredão Eu sou playboyzinho, só ando de carrão Eu sou playboyzinho, só ando de carrão Você pode ser igual o tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro, tu só vai pegar a gripe Pra pegar a mulherada, o homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso, pega a mulher de montão Pra pegar a mulherada, o homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso, pega a mulher de montão Um abraço pra toda a galera de Itajuip, Bahia Uh! Vamos, bebim! Vamos gastar dinheiro? Bora beber uma! A água é o Max, o vizinho do forró Hoje é meu dia de descanso Eu já comprei com minha obrigação Preciso aliviar o ranço Que eu peguei da cara do patrão Semana inteira só nos corre Na minha folga eu vou correndo lá pro bar Cachaça foi feita pra beber Dinheiro foi feito pra gastar Se o dono do bar quer vender Tô pronto, já pode começar Vou beber, vou beber Vou beber, não quero economizar Vou beber, vou beber Cachaça é pra beber E dinheiro é pra gastar Vou beber, vou beber Vou beber, não quero economizar Vou beber, vou beber Cachaça é pra beber E dinheiro é pra gastar Mais cachaça que hoje eu vou beber Hoje é meu dia de descanso, eu já cumpri com minha obrigação Preciso aliviar o ranço que eu peguei da cara do padrão Semana inteira só nos corre, na minha folga eu vou correndo lá pro bar Cachaça foi feita pra beber, dinheiro foi feito pra gastar Se o dono do bar quer vender, tô pronto já pode começar Vou beber, vou beber, vou beber, não quero economizar Vou beber, vou beber, cachaça é pra beber e dinheiro é pra gastar Vou beber, vou beber, vou beber, não quero economizar Vou beber, vou beber, cachaça é pra beber e dinheiro é pra gastar Outra! E se não tiver dinheiro, nós bebe fiado Ela assume o que me ama, mas pega e eu deixo ser vaqueiro Falou que ia ser bacana se a gente fosse embora lá pro Tarrio de Janeiro Falei amor também te amo, mas se quiser cê pode Não larga minha vida aqui do mato, eu não troco meu cavalo pra viver longe daqui Meu amor foi embora, passou por aquela porta, levou metade de mim Sofri, mas passo bem, me deixou eu paqueei, mas segurei Doeu, mas superei, foi só voltar pra vaquejada eu me curei Sofri, mas passo bem, sofri, mas passo bem Ia ser bacana se a gente fosse embora lá pro tal Rio de Janeiro Falei amor também te amo, mas se quiser cê pode Não larga minha vida aqui do mato, eu não troco meu cavalo pra viver longe daqui Meu amor foi embora, passou por aquela porta, levou metade de mim Sofri, mas passo bem, me deixou eu baqueei, mas segurei Doeu, mas superei, foi só voltar pra vaquejado, me curei Sofri, mas passo bem, me deixou eu baqueei, mas segurei Doeu, mas superei, foi só voltar pra vaquejado, me curei Foi só voltar pra vaquejado, me curei Foi só voltar pra vaquejado, me curei Aô, trem, remédio bom pra solidão é a vaquejada Alô, minha vaqueira, ama de todo o Brasil O que é que meu vaqueiro tem que não tá correndo gado? Está apaixonado, está apaixonado O que é que meu vaqueiro tem que é que tá isolado? Está apaixonado, está apaixonado Eu nunca vi o meu vaqueiro andar isolado Evitando os amigos, largando a vida de gado O meu vaqueiro é foda, não precisa disso não Trocar a vida de gado por uma paixão Bota a cela no cavalo e troca de roupa Levanta a autoestima Entra na pista e veja a mulherada louca O que é que meu vaqueiro tem que não tá correndo gado? Está apaixonado, está apaixonado O que é que meu vaqueiro tem que andar isolado? Está apaixonado, está apaixonado O que é que meu vaqueiro tem que não tá correndo gado? Está apaixonado, está apaixonado O que é que meu vaqueiro tem que andar isolado? Está apaixonado, está apaixonado Levanta a cabeça, meu vaqueiro Pode arrumar o boi, menino Eu nunca vi o meu vaqueiro andar isolado Evitando os amigos, largando a vida de gado O meu vaqueiro é foda, não precisa disso não Trocar a vida de gado por uma paixão Bota a cela no cavalo e troca de roupa Levanta a autoestima Entra na pista e veja a mulherada louca O que é que meu vaqueiro tem que não tá correndo gado? Está apaixonado, está apaixonado O que é que meu vaqueiro tem que andar isolado? Está apaixonado, está apaixonado O que é que meu vaqueiro tem que não tá correndo gado? Está apaixonado, está apaixonado O que é que meu vaqueiro tem que andar isolado? Está apaixonado, está apaixonado Chama o Batisteira, menino É o nome da canção Alô meu parceiro Valderlin, compositor Oh, mimadinha do papai Rafael Max, opiseiro do povo Um vaqueiro derrapado sem futuro É assim que seu pai me via Pra ele eu era um tiro no escuro Alguém que não te merecia Nem você botou o pé no espião Deu aquele coiso no meu coração Só não esperava que o vaqueiro Um dia fosse virar fazendeiro E olha o mundo dando voltas Olha quem tá na minha porta É bom demais ver a mimadinha Do papai correndo atrás E olha o mundo dando voltas Olha quem tá na minha porta É bom demais ver a mimadinha Do papai correndo atrás E quem antigamente me olhava E nem falava um oi, oi, oi Agora tá assim comigo Só porque eu sou dono dos bois Ô, querido inteligente Mudou demais, meu vaqueiro Um vaqueiro pé rapado sem futuro Era assim que seu pai me via Pra ele eu era um tiro no escuro Alguém que não te merecia Nem você botou pé no espião, deu aquele coice no meu coração Só não esperava que o vaqueiro, um dia fosse virar fazendeiro E olha o mundo dando voltas, olha quem tá na minha porta É bom demais ver a mimadinha do papai correndo atrás E olha o mundo dando voltas, olha quem tá na minha porta É bom demais ver a mimadinha do papai correndo atrás E quem antigamente me olhava e nem falava um oi, oi, oi Agora tá assim comigo só porque eu sou dono dos bois E quem antigamente me olhava e nem falava um oi, oi, oi Agora tá assim comigo só porque eu sou dono dos bois Eita mimadinha, tá sofreu? Juntareu, Max, o viseiro do forró Vem, Navinha! Vem pro meu iate, vem! Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Tomando ciroco, estourando xandom Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Só pegando as top, tu perdeu o que é bom Só na pisadinha, bebê! Juntareu, Max, o viseiro do forró Você saiu da minha vida, pra mim você já é passado Agora está arrependida, chorando leite derramado Você saiu da minha vida, pra mim você já é passado Agora está arrependida, chorando leite derramado Tantas coisas que fazia pra me machucar Simplesmente eu aceitava só por te amar Só por te amar Agora vai ter castigo pra você aprender Assista aí de camarote, eu tô melhor que você Melhor do que você Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Tomando ciroco, estourando xandom Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Só pegando as top, tu perdeu o que é bom Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Tomando ciroco, estourando xandom Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Só pegando as top, tu perdeu o que é bom Você saiu da minha vida, pra mim você já é passado Agora está arrependida, chorando leite derramado Você saiu da minha vida, pra mim você já é passado Agora está arrependida, chorando leite derramado Tantas coisas que fazia pra me machucar Simplesmente eu aceitava só por te amar Só por te amar Agora vai ter castigo pra você aprender Assista aí de camarote, eu tô melhor que você Melhor do que você Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Tomando ciroco, estourando xandom Eu sou o cara do iate, tô curtindo a night Só pegando as top, tu perdeu o que é bom Vem bebê, vem com o cara do iate, vem Vem com o Rafael Max Eu sou o cara do iate Hoje tem festa do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem farra do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem festa do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem farra do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou No curral de gado vai ter vacina Na casa da fazenda tem banho de piscina Paredão ligado, muita cachaça Todo mundo convidado, tudo é de graça A pega de boi na catinga é liberada Eu sou o vaqueiro, eu sou o rei da vaqueira Hoje tem festa do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem farra do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Vem pra festa do vaqueiro Bora balançar meu vaqueiro no Brasil Vem com o Rafael Max Hoje tem festa do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem farra do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem festa do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem farra do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou No curral de gado vai ter vacina Na casa da fazenda tem banho de piscina O paredão ligado, muita cachaça Tá tudo liberado, tudo é de graça A pega de boi na catinga é liberada Eu sou vaqueiro, eu sou o rei da vaqueira Hoje tem festa do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem farra do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem festa do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Hoje tem farra do vaqueiro na fazenda do vovô Eu vou, eu vou Rafael Max, o pinceiro do forró Festa na casa do vovô, Raquel Ravel Cediz Olha o prostituto do forró, hein? Rafael Max, o pinceiro do forró Festa na pisadinha Safadão Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Saio na madrugada prestando socorro Agitando a mulherada, botando pressão Fala que eu não compro nada, é tudo na faixa Bava, cabelo e bigode, é azaração A minha frota é dubinada, tem de tudo pouco Os campageiro, o railux e o caminhão Tudo novo e da cachaça e muita birida Eu me sinto cachorrão, parejando as amariga Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror das amariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror da zapariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror da zapariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror da zapariga, o prostituto do forró Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó Sou o terror da zapariga, o prostituto do forró Saio na madrugada prestando socorro Agitando a mulherada, botando pressão Eu não cobro nada, é tudo na faixa Nada cabelo e bigode é azaração A minha frota é turbinada, tem de tudo um pouco Fusca, pajero, Hilux e um caminhão Tudo movida, cachaça e muita birida Eu me sinto cachorrão, parejão da zapariga Eu sou tranqueira, sou maluco de dar dó O terror da zapariga, o prostituto do forró Vem com o Rafael Marques da pisadinha Olha o prostituto aí A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tome eu não dou conta de pagar O escuro do meu quarto, tá ficando claro O que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu quarto, tá ficando claro 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 Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ô neguinha, volta pra mim que eu tô sofrendo Ô minha vaquerama de todo o Brasil Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Eu vou, eu vou enxerar ela de boi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Sempre fui multado na grana Considerado um peão de potência Mas essa periguete da cidade Quase que me levou a falência Só roupa de grito, joias e carro do ano Botando o luxo dela e ela me sacaneando Mas eu acordei e mandei ela se lascar Com boi no face de bolso cheio Mulher nunca vai faltar Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Eu vou, eu vou enxerar ela de boi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Eu vou, eu vou enxerar ela de boi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Sempre fui multado na grana Considerado um peão de potência Mas essa periguete da cidade Quase que me levou a falência Só roupa de grito, joias e carro do ano Botando o luxo dela e ela me sacaneando Mas eu acordei e mandei ela se lascar com boi No face de bolso cheio Mulher nunca vai faltar Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Eu vou, eu vou enxerar ela de boi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Eu vou, eu vou enxerar ela de boi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Eu vou, eu vou enxerar ela de boi Eu vou comprar uma fazenda e vou enxerar ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Eita fazendeiro Negócio agora é criar boi, menino Essa vai pra todas as mulheres apaixonadas É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Bora balançar! Rafael Max, o penseiro do cor Eu nunca vi, eu nunca vi uma dama assim Toda segue-se no ponto Por me deixar desarmado Tô calado, é nota mil Que até o cego sonhar vê Toda chique de doer Ai, ai, ai de doer Tô tramado, essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco Ela é Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco É só fazer É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Seu jeitinho de me olhar Sua forma de andar O cupido aceitou no meu peito E dessa vez sei que pegou de jeito Será que eu vou falar? Porque não a quero magoar Quero que seja do modo perfeito Pra que ela jamais não saia do peito Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco Ela é Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco É só fazer É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Pois ela mexe comigo Ela é tão fofa Ela é feitiço Minha dama louca Ei, teu corpo suado colado no meu Me toca, me arranha, me beija que eu Eu fico louco do jeito que ela me toca Eu só quero sentir e beijar Essa sua boca Ela é perfeita, tem tudo o que o homem quer Nenhuma mulher O seu pedido é uma ordem O seu pedido é uma ordem Faço tudo o que ela quer Ela manda, eu obedeço Não importa o preço É só mandar que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Vem, com Rafael Marcos, só fazer assim que eu vou Rafael Marcos, o viseiro do forró Hoje eu ganhei uma folguinha no trabalho Convidei a galera e saí pra beber Chamei o meu esquema que é meu quebra galho Mas a mulher fica ligando querendo saber Pra onde eu fui, onde eu estou, o que levei Nem adianta perguntar, pois eu não vou dizer Com quem estou, com quem saí, com quem fiquei Nem adianta perguntar, pois eu não vou dizer Pode ligar mulher, que eu não atendo não Eu sei que não entende, vai ter confusão Pode ligar mulher, que eu não vou atender Hoje é meu dia de fome e saí pra beber Hoje eu ganhei uma folguinha no trabalho Convidei a galera e saí pra beber Chamei o meu esquema que é meu quebra galho Mas a mulher fica ligando querendo saber Pra onde eu fui, onde eu estou, o que levei Não adianta perguntar, pois eu não vou dizer Com quem estou, com quem saí, com quem fiquei Não adianta perguntar, pois eu não vou dizer Pode ligar mulher, que eu não atendo não Eu sei que não entende, vai ter confusão Pode ligar mulher, que eu não vou atender Hoje é meu dia de fome e saí pra beber Pode ligar mulher, que eu não atendo não Eu sei que não entende, vai ter confusão Pode ligar mulher, que eu não vou atender Hoje é meu dia de fome e saí pra beber Alô, meu parceiro, essa mulher liga demais Alô, meu parceiro, Igor Ferrari Bora balançar, menino Rafael Max, o piseiro do forró Quando eu chego na balada, de calça apertada, chapéuzão de couro A novinha fala, toda assanhada, ele dá só o ouro Quando eu chego na balada, de calça apertada, chapéuzão de couro A novinha fala, toda assanhada, ele dá só o ouro Aqui na minha região, eu sou famoso na cidade Me formei na medicina, troquei pela sacanagem De segunda a segunda, ando meio ocupado Pegando as piriguete O resto é do tchau obrigado, tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as piriguete O resto é tchau obrigado, tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as piriguete O resto é tchau obrigado, tchau obrigado Tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as piriguete Pra fazer amor no carro Quando eu chego na balada, de calça apertada, chapéuzão de couro A novinha fala, toda assanhada, ele dá só o ouro Quando eu chego na balada, de calça apertada, chapéuzão de couro A novinha fala, toda assanhada, ele dá só o ouro Aqui na minha região, eu sou famoso na cidade Me formei na medicina, troquei pela sacanagem De segunda a segunda, ando meio ocupado Pegando as piriguete O resto é tchau obrigado, tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as piriguete O resto é tchau obrigado, tchau obrigado Tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as piriguete Pra fazer amor no carro Tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as piriguete O resto é tchau obrigado, tchau obrigado Tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as piriguete Pra fazer amor no carro Tchau obrigado, tchau obrigado Só pegando as periguetes, o resto é já obrigado Já obrigado, já obrigado Só pegando as periguetes pra fazer amor no carro Rafael Matos, o piseiro do forró O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós Vem na pisadinha Rafael Matos, o piseiro do forró Sei que foi errado o que fez comigo Mas te perdoo por ser seu amigo Eu te conheço desde criança Amor do vaqueiro nasceu na infância Jogando bola, beijando o gado, indo pras novenas Fazendo junto as funções da fazenda Não tinha como não se apaixonar Me desculpe, amor, não vai dar O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós O coração do vaqueiro, tá dó dói O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós O coração do vaqueiro, tá dó dói O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós Sei que foi errado o que fez comigo Mas te perdoo por ser seu amigo Eu te conheço desde criança Amor do vaqueiro nasceu na infância Jogando bola Jogando bola, danjando o gado, indo pras novenas Fazendo junto as funções da fazenda Não tinha como não se apaixonar Me desculpe, amor, não vai dar O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós O coração do vaqueiro, tá dó dói Quanto mais bebe, pensa nele, não consegue esquecer de nós Música Música Música